O que eu preciso, venha me abraçar, vou me viver, seu sorriso me parece Exclusivamente, barulhando tudo, yeah! Almeja o som, vai começar a pancada! Hoje é final de semana e não quero nem saber, hoje é final de semana e não quero nem saber Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder, hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Bota uma bala pra ela que eu sei que ela gosta de seta na peca Bota uma bala pra ela que eu sei que ela gosta de seta na peca Quando ela fica chapada ela queca, ela queca, ela queca, ela queca, ela queca, ela queca A minha amiga me dizia, tô tem medo do bicho papão Cuidado com o bicho que o bicho te pega Não mais se querida você não cuida com o bicho que o bicho te pega Não mais se querida você... Bota uma bala pra ela queca, ela queca, ela queca, ela queca, ela queca, ela queca, ela queca Exclusivamente, barulhando tudo, yeah! Onde é final de semana e não quero nem saber Onde é final de semana e não quero nem saber Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Hoje eu quero beber uma piranha pra eu foder Bota uma volta, uma bala pra ela que eu sei que ela gosta de ser para pé Bota a mandela pra ela que eu sei que ela gosta de ser para pé Quando ela fica chapada ela quer que ela quer que ela quer que ela quer que ela quer Tua amiga me dizia Tô tem medo do bicho papão Cuidado com bicho que o bicho te pega Não mais se querida você Cuidado com bicho que o bicho te pega Não mais se querida você Tua amiga me dizia Tua amiga me dizia Tua amiga me dizia Tchau, tchau.